Desde pequenininha, eu sempre morei no interior de São Paulo com os meus pais. E desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui da igreja seguir os princípios e as normas e as regras e as leis, o que eu sempre gostei. Porque até então, eu sempre gostei das pessoas que frequentavam, que estavam lá e sempre me fizeram muito bem. O que acontece é que quando eu comecei a amadurecer e me tornar adulta, eu comecei a perceber que eu estava começando a seguir um padrão totalmente obcecado da minha mãe. E isso começou a me afetar muito negativamente. Eu vou explicar pra vocês. A minha mãe, ela considera que algumas coisas do passado dela foi muito errado. Como, por exemplo, ela ter feito sexo antes do casamento, ela ter participado de outras cerimônias religiosas que não fosse da religião. E isso faz com que ela carregue uma responsabilidade tão grande, uma culpa, algo tão forte do passado dela, que ela se tornou uma fanática pela religião dela. E isso começou a me afetar bastante. Então, tudo que é considerado errado, tudo que eu nem sabia ser errado ou se não era, eu tinha que conversar com o líder, confessar pro líder, pedir perdão pro líder, pra pedir perdão pra Deus. Em vários momentos, como por exemplo, um dia eu emprestei uma blusa pra uma amiga, ela me perguntou pra quem, eu fiquei com medo de falar amiga verdadeira e acabei mentindo amiga. E quando ela descobriu, ela fez eu pedir perdão pra Deus, porque eu tinha pecado. E isso me deu um gatilho negativo gigantesco, porque eu não entendi por que eu tinha que pedir perdão por isso. Por que eu ia ser castigada por conta disso. E o tempo foi passando e foi ficando cada vez mais complicado. Eu não posso participar de nenhuma comemoração que não seja de pessoas da igreja. Eu não posso ter contato com pessoas que não sejam da igreja. Tudo que é música, eu não posso ouvir músicas porque são mundanas. Filmes, tem muitos filmes que não são bem-vindos dentro da minha casa. Amizades que não são bem-vindos. E acaba que isso tudo vai me tornando uma pessoa muito fechada. Eu lembro que com 12 anos de idade, na escola eles começaram a falar sobre o corpo, explicar sobre a educação sexual. E quando eu cheguei em casa e fui conversar com a minha mãe sobre isso, ela falou, onde você está ouvindo isso? Tipo, de uma forma totalmente rude. Quando eu falei que era um exercício da escola, ela começou a falar que isso era um absurdo. Que isso nunca deveria acontecer. Que a escola estava pecando contra os alunos. Que era uma blasfêmia ensinar isso para as crianças. Que isso era totalmente errado e pecaminoso. E eu cresci dentro desse universo. Sempre tenho que pedir bênção para ela. Eu nunca tive contato com o mundo externo. E eu tenho 17 anos de idade. E ela nunca me levou num ginecologista. E não tem uma conversa sequer que eu tente ter com a minha mãe, que não é o lado religioso dela, falando por ela de uma forma bruta, dominante, prepotente. E que acaba governando toda a situação com um jeito forte dela de ser. E eu estou aqui, tendo que seguir todos os princípios. Me sinto muito infeliz com tudo isso. Sinto um vazio gigante dentro de mim. E o pior é que eu não tenho muito o que fazer. Sendo que na igreja, ela é vista como uma mãezona. E eu tenho bastante medo de como ela iria me esganar se eu fizesse qualquer coisa que comprometesse ela dentro da igreja. Ou se eu fizesse alguma coisa contra o que ela tanto é obcecada. Sinceramente, as pessoas parabenizam ela por ela ser uma boa mãe. Mas no fundo, não sabe como eu sofro aqui dentro. Oi, my cats. Esse assunto de religião é um assunto tão importante que eu trouxe ele, inclusive, no curso que vai estar disponível a partir do dia 20 de abril pra vocês. Onde eu faço uma comparação sobre religião e espiritualidade. Jamais, jamais na minha vida eu colocaria alguém contra a sua própria religião. Mas eu falo a importância de você saber o que te governa. A sua espiritualidade ou a sua religião. Porque a sua religião são normas, são leis, são princípios. Que é muito legal, interessante você ler, você seguir. Até mesmo pra você ter como um guia espiritual. Mas as suas atitudes, as suas ações, as suas falas, a visão com qual você trata o outro, que você escuta o outro, que você fala com o outro, é bem mais espiritual. E traz, com certeza, um olhar de amor, compaixão, empatia, paciência. E esse é um exemplo muito nato de como a religião acabou governando essa mulher. Que no fundo deve ser cheia de traumas passados. E acabou cobrindo esses traumas dela, né? Tampando como se o curativo dela se chamasse religião. E ela ficasse colocando curativo em cima daquele machucado. E não curasse de verdade uma ferida, né? Então ela acaba se fazendo obcecada por um conceito, né? Por uma nova realidade, pra tentar se livrar de um passado ou algo do tipo. É complexo, né? Com certeza essa menina, ela vai carregar traumas da infância pela mãe. Mas são traumas que, entendendo que a mãe não teve um preparo, não teve uma evolução. Essa mãe também, ela é o jeito que ela pensa. Provavelmente foi o formato que ela encontrou de se perdoar de algo que ela não abre. Essa mãe, ela também tem dores e respingou em você. E com certeza você ter essa atitude, né? De você reconhecer os passos, entender essa obsessão. Entender que isso não é o que você quer pra sua vida. Escrever a sua história e nós falarmos sobre isso. É um grande processo terapêutico. Onde você vai conseguir olhar pra sua vida, né? De fora pra dentro. E tomar decisões futuras, baseadas no que você quer e no que você acredita. Então não culpe a sua mãe por ser desse jeito. Ela também precisa de ajuda. Ela também precisa de cura, né? De entender sobre outras coisas. E não crie a expectativa de que ela venha a mudar e que seja diferente. Muito pelo contrário. Você precisa trabalhar o seu eu interior pra você sair dessa zona. Porque uma hora você vai querer construir a sua casa, a sua família, a sua vida. E você não vai conseguir estar sempre debaixo dos comandos da sua mãe, dos controles dela. Então enquanto você é uma jovem de 17 anos de idade. Foca em trabalhar, né? Em estudar. Em formar o seu futuro profissional. Pra quando você tiver liberdade financeira. Você ter a opção de sair da tua casa, de tocar a tua vida. E começar a sua nova rotina. Suas novas descobertas, né? Os seus novos caminhos. Os seus novos ciclos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu encontro vocês também lá na Metoria. Gente, porque tá muito legal. Tá muito, muito impactante. Eu espero todos vocês lá. Logo, logo. Quer dizer, dia 20 de abril. Que eu falei que vou liberar, né? Dia 20 de abril. Então se você tá vendo antes, dia 20 de abril. Eu vou liberar. Se você tá vendo depois, dia 20 de abril. Eu já liberei. Vejo vocês. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha. Um beijo. E até o próximo vídeo.